A gente levou muito tempo para acabar com a inflação. Foi graças ao plano real do PSDB que a gente venceu esse desafio. Mas hoje, a alta de preços voltou a bater a porta dos brasileiros e os alimentos, então, não param de subir. Para evitar que a inflação volte de vez, a primeira coisa a fazer é equilibrar as contas do governo. É ter foco na gestão. Hoje, o governo federal gasta mais do que a recada e aí, claro, a conta não fecha. Eu sou Aécio Neves e para o PSDB, a hora é de tolerância zero com a inflação.